Estamos no ar, Tito. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. O André Luiz Maçom, esse cara aí, é nosso fã, né? Fã seu, mas aí vai eu de tabela. Guilherme Aldi também fala boa noite para você aí, Tito. Boa noite, meus queridos titânicos, minhas queridas titânicas, galerinha aí do nosso WhatsApp. Vamos a mais um encontro. Hoje, um encontro focado na FUVEST, a redação FUVEST, que vai acontecer domingo agora. Estou, assim, ansioso, mas é uma ansiedade gostosa. Estou ansioso, estou, assim, na expectativa do tema de redação neste domingo. Qual vai ser o fundamento, qual vai ser o contexto, qual vai ser o eixo temático. Nos últimos anos, a FUVEST tem comprado temas, tem proposto temas que, de alguma forma, eles são meio que recorte do que está acontecendo no mundo. lembra, se há limites para a arte, né? Se é possível nós conhecermos o presente por uma análise do passado, por uma compreensão do passado, a importância da ciência, o papel da ciência no século XXI, né? Então, só um detalhe, se você me perguntar mais, o tema lá, por meio do passado, do conhecimento do passado, da análise do passado, tem como conhecer o presente? Eu diria que essa discussão, de alguma forma, de alguma maneira, está relacionada ao próprio contexto. Se o Brasil teve uma ditadura militar, um regime militar, se foi um regime de exceção, tá? Se foi um regime, né, em que nós tivemos uma... Se foi uma ditadura realmente, se foi uma ditadura mais moderada, né? Enfim, então, só para vocês perceberem que a FUVEST tem cobrado, nos últimos anos, né? Temas que, de alguma forma, de alguma maneira, perderam a mídia. Não são, necessariamente, temas do cotidiano, mas temas que, eu diria, que fazem parte da discussão no meio acadêmico, dos meios midiáticos, redes sociais, sites, blogs, né? Então, nós estamos na expectativa do tema do próximo domingo. E eu acho interessante trabalhar com vocês. Hoje, nós vamos trabalhar... Uma estrutura semântica, tá? Uma estrutura semântica. A estrutura que eu vou trabalhar com vocês tem a ver com um tema muito bacana, o tema de 2011, que é o que está aqui na tela, né? O altruísmo e o pensamento a longo prazo. Ainda tem lugar no mundo contemporâneo? Eu vou fazer uma leitura rápida da coletânea, né? E vou analisar com vocês uma redação que ficaria entre 45 e 50, sem sombra de dúvida. E é uma estrutura de caráter semântico, é uma estrutura semântica. Eu diria que os dois termos-chave, os dois termos que nortearam esse discurso semântico, tá? Foram justamente coesão e fragmentação, tá? Esses dois substantivos nortearam, por meio de outros substantivos, de verbos e de adjetivos, todo o texto, tá? Então, só para lembrar que a estrutura semântica, quem domina, né? Ou, pelo menos, quem já tentou, né? A tal da estrutura semântica, tá? Eu recomendo, porque é uma estrutura muito valorizada pela FUVEST. Não se esqueça que eu já trabalhei com vocês aqui, redações 47, 48, tá? Que seguem o modelo mais convencional. Se vocês estão lembrados, eu acho que na uma das últimas aulas, não sei se foi em 44, 45, que eu trabalhei com vocês, né? Uma redação do nosso aluno que tirou 48, o Pedro Ribeiro, em que ele começa, ele contextualiza, né? Com uma banda de rock alemã. Então, só para vocês perceberem como a FUVEST, ela é generosa em relação ao repertório sociocultural. Ela é bem democrática nesse sentido. Por um lado, ela é generosa, por um lado, ela é democrática, né? Porque você pode usar, como eu já disse, contextualização por meio do cinema, por meio, né? Você pode usar um referencial de autoridade, um mito, né? Você trazer um referencial do século XXI, uma notícia, ou pode ser uma narrativa, uma fábula, tá? Você pode trazer uma obra literária, se puder, né? Se você conseguir fazer uma conexão entre o tema e uma das obras citadas pela FUVEST, isso é muito bem avaliado pela FUVEST, você utilizar, não é obrigatório, mas você utilizar uma personagem, um enredo, né? Um contexto de uma das obras, tá? Então, assim, eu já estou fazendo uma revisão aqui, tá? Eu acredito que quinta e sexta seja interessante reler algumas redações no modelo do FUVEST, tá? Vou dar algumas dicas de repertório hoje, tá? Vou dar algumas dicas de repertório, dicas que dá para você dar uma pesquisada, né? Nesses dois dias que antecedem a prova da FUVEST. Eu falo dois dias porque, no sábado, você precisa descansar, né? No sábado, você precisa repor energias, tá? Para a prova que vai acontecer aí no final de semana. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos começar, então, a redação de Bazzan. E só para lembrar uma coisa, nós vamos retomar com as aulas das turmas 2021 a partir da próxima semana, correto? Mas, só para lembrar, quem ainda vai prestar a prova da Unesp no final de fevereiro, é só continuar entrando em contato. Eu vou enviar a proposta no modelo das provas da Unesp. Aí, quem quiser enviar a redação, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 1499-680-0395. Você já conhece esse WhatsApp. Entre em contato com o Berto. Conversem, por favor, com o Berto, que ele vai orientá-los nesse sentido, tá? Então, vamos lá, ó. O tema. O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar no mundo contemporâneo? Esse tema foi um tema lindo, né? O altruísmo e o pensamento a longo prazo tem lugar no mundo contemporâneo. Então, ele está fazendo uma leitura dessa sociedade marcada pelo imediatismo. O tema está falando de uma sociedade sem tempo. Sem tempo para a família, sem tempo para uma reflexão, sem tempo para fazer uma reflexão sobre o que acontece no mundo, sobre os fatos que permeiam o nosso cotidiano, os fatos que permeiam a mídia internacional. Ele leva a uma reflexão muito interessante. Vamos aí, o primeiro e o segundo texto. Vamos lá, ó. Como mostram os textos 1 e 2, a imagem de abnegação fornecida pela Palma Talipotti, que, de certo modo, sacrifica a própria vida para criar novas vidas, é reforçada pelo altruísmo de Polemáx, que a plantou não para o seu próprio proveito, mas para os outros. Em outra posição, o mundo atual teria escolhido o caminho oposto. Com base nas ideias e sugestões presentes na imagem 1 e nos textos aqui reunidos, redija uma dissertação argumentativa em prosa sobre o seguinte tema. O altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? Vamos lá. O primeiro texto, ó. O texto 1. Um grandioso e raro espetáculo da natureza está em cena no Rio de Janeiro. Trata-se da floração de palmeiras, coifa, umbraculífera, ou palma talipódio, um aterro do Flamengo. Trazidas do íris lanca pelo paisagista Roberto Burle Marx, elas florescem uma vez na vida, cerca de 50 anos depois de plantada. Então, é uma árvore que, a cada 50 anos, nós temos a sua florada. E, após essa florada, ela produz muitas sementes e é decretada a morte dessa árvore, pela própria natureza. Em seguida, inicia um processo, um longo processo de morte, período em que produzem cerca de uma tonelada de sementes. Então, essa árvore, ela traz a ideia de resiliência. Ela traz aí. Aqui é uma ideia. É como se ela se doasse. Então, para você ver aquela maravilha da florada dessa árvore, ela morre e nasce a cada 50 anos. Texto 2. Quando Roberto Burle Marx plantou a palma da lincórdia, o visitante teria comentado, como elas levam tanto tempo para florir, o senhor não está aqui, não estará mais aqui para ver. O paisagista, então, com mais de 50 anos, teria dito, assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que outros também possam contemplar. Preste atenção no finalzinho. Assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que outros também possam contemplar. Então, é um problema, de alguma forma, falando dos valores da própria vida. Como que um ser humano pode contribuir para que o outro tenha qualidade de vida? Como que um ser humano pode contribuir para que o outro tenha a defesa dos seus direitos fundamentais, dos seus direitos sociais? E vamos lá. nós falamos tanto do Bauman, aqui tem um texto do Zip Bauman, que traz uma reflexão que tem tudo a ver com o tema. Onde não há pensamento a longo prazo, dificilmente pode haver um senso de destino compartilhado, um sentimento de irmandade, o impulso de serrar fileiras, ficar ombro a ombro ou marchar com o mesmo passo. A solidariedade tem pouca chance de brotar e fincar raízes. Os relacionamentos destaquem, sobretudo, pela fragilidade e pela superficialidade. Vidas desperdiçadas. Aqui, o texto 3, ele fala da última parte do tema. Ele trabalha a última parte do tema. O altruísmo e o pensamento a longo prazo. Ainda tem lugar no mundo contemporâneo numa sociedade marcada pelo consumismo, pelas redes sociais, pelo imediatismo. É possível uma atitude altruísta? É possível você fazer o bem sem esperar algo, sem esperar um retorno, você fazer o bem, independente da questão ideológica, da questão política, da questão religiosa, correto? Então, é um texto muito atual que oportuniza uma leitura da sociedade do século XXI. Então, vamos lá. O altruísmo, achei o título, praticamente, aí, já traz o eixo da reflexão. Altruísmo, a parte que sustém a totalidade. Vamos lá, então. Aqui, o autor usou uma frase do Carlos do Monte Andrade. E é uma frase que tem tudo a ver com o tema. Porque, quando se fala em altruísmo, em doação, em fazer o bem, em oportunizar que as pessoas tenham direitos, os direitos sociais garantidos, os direitos fundamentais garantidos, justamente os artigos quinto, que são os direitos fundamentais, o artigo sexto da Constituição, que são os direitos sociais, ele diz que há uma necessidade de que o mundo permaneça de mãos dadas. Então, ele traz essa ideia aqui. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É com exclamor que o poeta Carlos do Monte Andrade convoca os indivíduos a abandonarem seus projetos egocêntricos para que, então, enfrentem conjuntamente os dramas impostos pela existência, antes que essa termine segmentada. Só para lembrar que as duas palavras que foram o eixo da discussão, o eixo da argumentação, o eixo da proposta, são as palavras coesão e fragmentação. E está presente aqui quando ele fala conjuntamente, quando ele fala em segmentada, fragmentada e segmentada. Aí ele diz, aí ele propõe a tese, infelizmente, tal prece, ele coloca essa fala como se fosse uma prece, então, infelizmente, tal prece mostra-se inaudível diante dos termos, dos odiermos valores fragmentários da globalização. Qual é a tese? Ele trabalha a ideia de que nós estamos vivendo um mundo marcado pela fragmentação, pela divisão de grupos, pela intolerância, pelos oportunismos. Então, vocês podem observar que a tese, ela traz uma ideia que, apesar de estar implícita, ela é perceptível, ela é de fácil compreensão. Aí ele apresenta, na verdade, os dois argumentos, e os dois argumentos estão associados ao tema. Olha que interessante, tá? Então, assim, a redação da conversa, claro que você não pode copiar trechos, transcrever trechos, mas você precisa trazer o tema, a coletânea precisa estar meio que presente na construção daquele texto, naquela reflexão, porque a coletânea é que estabelece, de alguma forma, o norte da sua reflexão. Dessa forma, a sociedade se despedaça, posto que cada vez mais o egoísmo desgasta o altruísmo, bem como o imediatismo desarticula o planejamento a longo prazo. Então, aí, o autor apresenta os dois argumentos e preste atenção à dica, os dois argumentos utilizados aqui, eles são um efeito do tema, um efeito da reflexão que se fez sobre o tema. Vocês vão perceber que tanto o argumento um como o argumento dois, eles nos permitem perceber que há uma dialogia profunda, uma dialogia direta, há uma dialogia, há um diálogo presente entre o tema, entre a coletânea, o tema e o texto produzido, relendo a tese, infelizmente, tal preste mostra-se inaudível diante dos valores fragmentares da globalização. Só para lembrar aqui, quando ele fala do preste, é o tema, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Aí, já vou dar um spoiler aqui, quando ele termina o texto, ele retoma esse conceito de mãos dadas, ele traz essa ideia da necessidade de estarmos de mãos dadas no século XXI, porque é uma sociedade que fragmenta, é uma sociedade que divide, é uma sociedade que, de alguma forma, desintegra as relações humanas, as relações de afeto. E aí, os dois argumentos, o egoísmo desgasta o altruísmo e o imediatismo desarticula o planejamento a longo prazo. Outra dica importantíssima aqui para a gente, eu diria que a maior parte dos temas da FUVEST faz uma crítica à sociedade e consumo, aos valores dessa sociedade, à competição, o egoísmo, à divisão de grupos, os conflitos de poder, os conflitos de interesse. Então, uma dica para a sua prova é você trazer, se possível, e normalmente isso é possível, você estabelecer uma conexão entre o tema e os valores da sociedade do século XXI. Não só a sociedade brasileira, mas, eu diria, da sociedade ocidental principalmente. Então, vamos lá, vamos trabalhar o primeiro argumento. A princípio, percebe-se que o contemporâneo processo de rompimento do altruísmo não é um evento inédito na história. Então, ele vai trazer o seguinte, só para lembrar que o contraponto do altruísmo é o egoísmo também. O antônomo de altruísmo nós podemos contextualizar aqui como o egoísmo. então, ele diz que essa ruptura do altruísmo, essa quebra nas relações afetivas, nas relações interpessoais, essa quebra acontece em outras sociedades também. E ele vai trazer a baila justamente momentos em que na história antiga o questionamento do altruísmo, a desconstrução do altruísmo se fez presente. Vamos lá. De fato, já no remoto mundo helérico, Aristóteles aprendera que cada indivíduo nascia com atividades pré-determinadas pelo cosmos e, logo, os cidadãos deveriam viver na busca da excelência das próprias virtudes. Acompanhando aqui na tela, só fazendo uma correção. Por outro lado, séculos depois, os cristãos interpretavam o objetivo da vida sob a perspectiva da caridade de uma entrega dedicada ao sucesso a ele. Então, ele traz, eu diria, um referencial filosófico e ele traz também um referencial histórico filosófico quando ele fala da questão do altruísmo e os cidadãos na sociedade helérica ou, no caso, na sociedade grega e entre os primeiros cristãos cristãos também. Em seguida, ele faz o quê? Ele faz uma relação com o advento do capitalismo. Vamos lá, infelizmente, tal pensamento esfarela-se com o advento do capitalismo moderno, cujos valores reafirmam, como outrora fizeram os gregos, a importância do sucesso pessoal em detrimento da quantividade ou conforme os cultos trabalhem enquanto eles dormem. Então, aqui, ele trouxe um outro termo que é uma característica do século XXI, os cultos, então, vocês podem observar que ele apresenta o argumento e ele traz aí três períodos, uma referência fazendo uma abordagem do altruísmo no contexto grego do altruísmo no contexto romano e ele traz aqui, ele traz aquela ideia de que essa ruptura com o altruísmo é uma das características, é uma das características da sociedade capitalista na sociedade do século XXI e aí ele encerra da seguinte forma, ele traz aqui a deixa do machado assim, desse modo, as relações interpessoais fragmentam-se à medida que o altruísmo é desgastado e assim, conforme ele gira Machado Assis, cada vez mais suporte-se com paciência a cólica do próximo. Então, vocês podem, vocês observaram aqui na tela, né, observando bem, percebam que você não vai sublinhar a sua redação, nós sublinhamos aqui para você perceber o que é uma estrutura semântica, ele, né, o autor escolheu como estrutura semântica, como palavra-chave, coesão e fragmentação, então, rompimento, esfarela-se, fragmentam-se, tá, então, ele traz aqui, no mesmo parágrafo, ele traz a questão do contexto século XXI, ele faz uma reflexão sobre a ruptura com o altruísmo, né, na sociedade helênica, na sociedade cristã, né, nos tempos da, desse início do cristianismo, e ele fecha trazendo aqui a baila, né, é, um referencial de autoridade que, no caso, é Machado de Assis. Vamos para o terceiro parágrafo, atenção na tela, ó, Ademais, salienta-se que, em decorrência do exacerbado individualismo, os cidadãos tornam-se imediatistas. Percebam bem a fidelidade ao tema, a fidelidade à introdução, a fidelidade à tese, tá, então, vocês percebam que o desenvolvimento, né, ele está integrado à introdução, a forma como ele apresenta os argumentos no último período da introdução, ele faz análise, ele faz abordagem na mesma sequência, tá, no segundo e terceiro parágrafo. Vamos lá, ó, Ademais, salienta-se em decorrência do exacerbado individualismo, o individualismo está associado ao egoísmo, o individualismo, né, é um dos fatores, né, que se critica muito, né, na sociedade de consumo, vamos lá, ó, Ademais, salientes que em decorrência do exacerbado individualismo, os cidadãos tornam-se imediatistas, vamos lá, nesse contexto, apesar de eventos como a degradação das florestas, o recrudescimento da desigualdade social e a escalada da violência humana, parecem eventos adjuntos, perdão, nesse contexto, apesar de eventos como a degradação das florestas, o recrudescimento da desigualdade social e a escalada violência humana parecerem eventos juntos, são, na realidade, fenômenos do pensamento a curto prazo. Então, ele começa no segundo período a fazer uma reflexão sobre este argumento, né, que nós vivemos uma sociedade marcada justamente pelo individualismo exacerbado, né, ele inicia, então, a sua reflexão dizendo que a degradação das florestas, o recrudescimento da desigualdade social e a escalada da violência estão dentro do mesmo contexto que é o século XXI, eles não são estantes, não, eles fazem parte do mesmo contexto, de um mesmo momento histórico que, na sua essência, tá, é justamente o que? Eles são justamente consequência dos valores da sociedade de consumo, essa sociedade imediatista, né, essa sociedade que é marcada pelo individualismo, pelo egoísmo. Vamos lá, então. Nesse sentido, os indivíduos, uma vez desunidos, 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 uma vez desunidos pela busca dos próprios êxitos, esquecem de que a perpetuação da sociedade, como a conhecem, perpassa por um planejamento conjunto e permanente, ó, de juntos, desunidos, conjunto. Desse modo, dia a dia, a vida humana em comunidade esfarela-se a ponto de chegar ao estágio de anomia que, conforme conseguira Hermine Durkheim, desencadeia a fragmentação da coletividade. Só para lembrar, quando se fala em coletividade, termos equivalentes à coletividade, sociedade e também corpo social. E o interessante aqui é que ele faz uma abordagem e ele traz para a reflexão uma máxima sociológica, o conceito de anomia. Então, ele deixa transparecer que a sociedade do século XXI, vamos colocar em 2011, 2010, 2021, porque é um texto bem atual, ele traz a ideia de que uma sociedade anônica, uma sociedade marcada pelo descompasso, uma sociedade marcada pela intolerância, pelos conflitos de poder, pelo desequilíbrio, pelas diferenças, pela intolerância, por relações de poder. Então, ele traz essa ideia de que a sociedade do século XXI é anônica. E, como é uma sociedade anônica, ela é marcada pela fragmentação. Vamos lá. a partir disso, os cidadãos já são incapazes de reconhecerem que as mazelas infringidas ao meio ambiente ou mesmo aos seus iguais fragilizam a sociedade da qual fazem parte e sem a qual perecidem. Preste atenção aqui que ele retoma o argumento e ele dialoga não só com o primeiro período, mas com o segundo período. Vamos lá. E, finalmente, ele vai encerrar com a seguinte afirmação. Assim, na ausência de um projeto futuro comum, o cidadão desloca-se, cada qual para uma direção, a disputar os recursos humanos e naturais em benefício próprio e, por fim, como em um cabo de guerra, esticando e rompendo o tecido social. Preste atenção. De juntos, desunidos, de conjunto, esfarelas, fragmentação, fragilizar, totalidade, esticando e rompendo o tecido social. O tecido social é a própria sociedade. O tecido social também é sinônimo de corpo social, de coletividade. Então, percebam aqui que ele, no segundo período, ele fala, por exemplo, da questão da desigualdade social, a escalada da violência urbana, a degradação das florestas. No penúltimo período, ele reafirma as mazelas da sociedade de consumo, ele volta a falar, por exemplo, nas questões do meio ambiente e ele retoma justamente essa abordagem, essa reflexão, né, num período em que ele fecha de uma forma brilhante o terceiro parágrafo. Vou fazer a leitura aqui, né, assim, na ausência de um projeto futuro, os cidadãos deslocam-se, cada qual, para uma direção, a disputar os recursos humanos e naturais em benefício próprio, e, por fim, comem um cabo de guerra, esticando e rompendo o tecido social. Está implícito aí a luta de classes. Nós temos implícito aqui, né, as diferenças entre grupos, diferenças no contexto político, no contexto religioso, no contexto financeiro, no contexto shell político, tá? Então, está muito presente aqui, né, essa, ele traz que, né, essa reflexão, né, que torna-se importante e termos imediatos, né, uma reflexão acerca, né, desse individualismo exacerbado, né, dessa, desse egoísmo que é uma marca presente na sociedade do século XXI. Vamos à conclusão, então, preste atenção, olha aqui, ó, então, na conclusão, ele vai fazer o quê? Na conclusão, ele vai retomar a tese e vai fazer uma síntese dos argumentos. Então, vamos lá, ó. Dado o esforço, evidencia-se que o egoísmo do pensamento imediatista condena as gerações anteriores a uma realidade esmigalhada, destituída do altruísmo e do planejamento conjunto que outrora fizeram poesas. Olha que questão interessante aqui, ele reafirma a tese e ele traz, na verdade, também, ele traz, na verdade, também, né, essa, uma reflexão acerca do assunto, dado o esforço, evidencia-se que o egoísmo é o pensamento imediatista contendo as gerações anteriores a uma realidade esmigalhada, destituída do altruísmo e do planejamento conjunto que outrora fizeram coesa. Portanto, os sujeitos são de superar os valores egocêntricos da modernidade em benefício de um comprometimento com a futura integralidade do corpo social e, assim, nos dados, cada um, compensando a fragilidade dos próximos, conseguirão manter homogênea a sociedade ante aos desafios que a querem desagregada. Então, vamos lá, esmigalhada, poesa, integralidade, homogênea, desagregada. Então, claro, vou repetir, você não vai sublinhar. Nós sublinhamos para você entender como se compõe uma estrutura semântica, um texto que traz uma abordagem semântica, que usa esse método de se escolher uma, duas, até três, no caso, de duas palavras e todas as ideias, todo o conteúdo presente na introdução desse movimento e na conclusão seguem a relação justamente com esses dois termos, coesão e fragmentação. Então, no primeiro período que ele faz, ele traz, na verdade, aqui, uma retomada da tese, ele traz a síntese dos argumentos, então, é uma conclusão modelo de síntese, e ele traz uma perspectiva quando ele diz e nessa perspectiva ele retoma a contextualização, ele retoma o primeiro período, o primeiro período da introdução, portanto, os sujeitos vão me superar os valores egocênticos da modernidade em benefício de um comprometimento com a futura integralidade do corpo social, a futura integralidade do corpo social, é a futura integralidade do tecido social, da coletividade, da própria sociedade, e assim, de mãos dadas, ele faz uma referência ao poema de Dumont, a uma fala de Dumont, no início do texto, cada um compensando as fragilidades dos próximos, conseguirão manter homogênea a sociedade ante os desafios que a querem desagregada, tá? Então, quais são os desafios que querem a sociedade desagregada? O excesso de lucros, a concentração de renda, o preconceito, forma de intolerância, o imediatismo, aquela coisa de você fazer o bem esperando algo em troca, que é justamente o oposto do chamado altruísmo. Então, ele diz que há uma necessidade para que se mantenham valores éticos a longo prazo, para que o fazer o bem permaneça na sociedade, há uma necessidade que esse coletivo, esse corpo social ele se mantenha integrado, ele se mantinha de mãos dadas. Essa é a ideia do texto, de mãos dadas como forma de persistir o altruísmo, como forma de manter a ética, de manter a solidariedade, de manter a união entre povos, de manter a aproximação entre pessoas, de romper com o jogo de interesses nessa sociedade de consumo neste século XXI. Então, com essa análise aqui, eu fecho essa revisão de uma estrutura semântica para a FUVEST neste final de semana. Tá joia? Então, neste momento, eu encerro a análise e abro para as questões. Boa noite, pessoal. Obrigado, Tito. Eu vou começar pela última pergunta que é mais simples. Essa redação vai ficar disponível aí, a Yasmin pergunta. Yasmin, a aula vai estar aberta dentro do canal do Tito ou no Facebook também do Tito a aula está aberta para todos fazer uma revisão depois? Gente, eu só gostaria de fazer um comentário. Yasmin que perguntou, né? Yasmin. Gente, preste atenção. claro que em 2021 a gente vai começar, é que eu comecei a estrutura semântica mais a partir do segundo semestre, agosto, setembro. Este ano, nós já vamos começar a estrutura semântica no início. Então, preste atenção. Eu já falei em algumas aulas, vou repetir. A estrutura semântica, veja bem, não é um segredo, não é um bicho de sete cabeças, não é um segredo às sete chaves, não. É aquilo que eu disse. Você analisou a coletânea, você compreendeu o tema, você entendeu qual é a abordagem, né? Então, para você montar a sua argumentação, construir o seu texto, você escolhe, procure associar, procure, escolha um termo, uma palavra, né? Ou dois termos e esses dois termos, você, na sua discussão, você vai trazer termos relacionados, palavras relacionadas a esses dois termos. Esses dois termos podem ser dois verbos, um adjetivo e um substantivo, um verbo e um substantivo, enfim, tá? Você vai trazer o que? Adjetivos, verbos e substantivos, né? Verbos conjugados, claro, corretamente, para você montar o seu texto. Então, assim, na minha leitura, posso estar enganado, mas você analisando esse texto, você tem uma noção, tá? Por favor, não vamos sublinhar as palavras-chave. Você fala, ô, Tito, o que, por exemplo, o conceito, o que o termo homogênea tem a ver com o tema, tem a ver com coesão e tem a ver com fragmentação, se você pensa numa mistura homogênea, ela aparenta uma totalidade, ela não aparenta algo fragmentado. A mistura heterogênea, sim, é como você, a água, uma mistura homogênea, aí, quando você tenta misturar a água com óleo, cada um fica num determinado compartimento, cada um fica num determinado segmento, tá? Então, assim, não tenham medo de arriscar, tá? Mas é isso, Aline, fica disponível nas redes sociais do Tito, tanto no Face como no YouTube. Beatriz Pereira pergunta, caso eu não consiga lembrar de nenhum repertório que encaixe na introdução, qual é a forma mais recomendada de contextualizar? Olha, vai uma dica, essa dica é importante, se não vem uma série, se não vem um seriado, a mente, se não vem um filme, uma obra literária, uma obra literária, um mito, uma fábula, uma notícia, uma retrospectiva histórica, vai uma dica aqui que você pode, por exemplo, eu poderia afirmar que a reflexão em torno do altruísmo e do... e dos sentimentos a longo prazo tornaram-se, né, passíveis de discussão no século XXI, eu já tenho uma dica, é você trazer a polêmica para o século XXI e você diz que o altruísmo tornou-se passível de reflexão no século XXI, o altruísmo tornou-se passível de discussão no século XXI, veja bem, isso daqui, essa dica é para é para você que teve um, vamos dizer assim, deu um branco, deu, você teve um lapso ali de estabelecer conexão com alguma, com algum conteúdo, algum referencial de maior relevância, então, você pode trazer a reflexão do tema para o século XXI, o exemplo que eu dei, você vai escrever onde? No primeiro período, no primeiro período. Jóia, aí o André W., ele complementa um pouco do que você falou, eu sempre uso a coletânea ao meu favor, pode ajudar na contextualização e a FUVEST gosta. Sim, então, é aquilo que eu disse, o André escreve muito bem também, por sinal, e a afirmação dele condiz com aquilo que nós falamos durante o ano passado, e o que eu reafirmo, você tem que utilizar a coletânea como aliada. Vocês podem observar rapidamente aqui, rapidamente, que essa coletânea não foi uma coletânea tão extensa. Trouxe aqui o primeiro texto da revista Veja, falando sobre a verdade, ele traz uma retrospectiva histórica aqui, falando que essa planta foi trazida por Burle Marx, no segundo texto, ele fala da importância, Burle Marx diz que ele teve a oportunidade de ver o esplendor dessa planta, da florada dessa planta, da formação de sementes, da origem de semente dessa planta, e ele diz, quando ele afirma, assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que outros também possam contemplar, você não vai usar essa frase, mas essa frase ela diz muito bem, ela traz a tônica da reflexão, e na verdade, eu diria que são dois temas em um, é o altruísmo, e as relações interpessoais do século XXI, pode ser, e no terceiro, ele traz justamente uma crítica de Sigmund Bauman, quando ele diz, aquele velho conceito que a gente já trabalhou, e trabalha com frequência, quando ele fala que a sociedade do século XXI é uma sociedade marcada pela superficialidade, pela efeminidade, que as relações elas não são íntimas, elas não são aprofundadas, na verdade, elas são marcadas pela superficialidade, aí quando ele diz, a solidariedade tem pouca chance de brotar e ficar raízes, segundo ele, no século XXI, tá, então vejam bem, quando eu digo que a coletânea traz uma série de mensagens, uma série de informações, é justamente isso, né, a partir de um texto você cria o argumento, a partir de um texto você assume o posicionamento, tá? Mais dúvidas, pessoal? Mais dúvidas, por favor. Titor, tem alguma técnica para relaxar ali na hora que vai começar a relação? Olha, gente, a técnica é você pegar a prova, né, respirar fundo e pedir para Deus. É, na verdade, eu acho que o mais importante do que na hora da prova é no sábado vocês descansarem. Quem quiser, nesta quinta, nesta sexta, vou dar algumas dicas aqui, ó, a Yasmin falou de repertório, então presta atenção. Eu vou citar alguns exemplos aqui, alguns fatos, alguns movimentos, seria interessante que vocês dessem uma analisada, fizessem uma leitura na quinta e sexta, porque são elementos que dá para vocês associarem a vários temas. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna, quando ela fala em antropofagia, quando ela questiona a própria literatura brasileira, as artes plásticas brasileiras no Brasil, quando ela traz a ideia de que é necessário o Brasil adentrar ao século XXI, tá? Então, a Semana de Arte Moderna trabalha a ideia de liberdade, liberdade de expressão, a Semana de Arte Moderna fala da busca por uma identidade nacional, da busca por uma identidade. Um outro movimento que tem, que eu diria que é uma retomada do ideário da Semana de Arte Moderna é o próprio tropicalismo, né? O próprio tropicalismo que é um movimento musical, cultural, que vai de 1967 até 1971, tá? O tropicalismo também fala em antropofagia, o tropicalismo também fala da necessidade, né, do Brasil não se isolar do mundo, mas, assim, dele assimilar o que vem de fora, porém, ele deve filtrar esse elemento que vem de fora, esse elemento que vem de fora, ele deve somar a nossa cultura, pode até criar novas perspectivas, porém, ele não deve matar a nossa cultura, não deve matar o nosso folclore. Eu estou simplificando aqui, porque a gente tem um tempo para poder fazer uma abordagem mais ampla, mas estou trazendo aqui dois movimentos que dá para você fazer uma associação com temas muito, muito diferentes, tá? E eu diria também uma dica, faça uma revisão do iluminismo, tá? Porque o iluminismo trabalha muito bem a questão de ideias, a questão ideológica, a ideia de liberdade, de diversidade, de diferenças entre grupos, tá? Então, eu acredito que o movimento, o iluminismo, dá para você utilizar em vários temas, isso não só para a Coveste, mas dá também para você utilizar na prova da Unesp no final de fevereiro, tá? Só para lembrar, antes que alguém pergunte se a gente, se nós vamos fazer uma aula especial para a Unesp, nós não vamos, porque já tem uma aula prontinha, é só botar, está no YouTube, no nosso canal, você tem ali a análise de redações do modelo, você tem ali, a gente falou muito sobre a Unifesp e sobre a Unesp, porque, na verdade, a Unifesp é preparada pela Unesp, assim também como a prova da Unesp, então, as perspectivas da Unifesp e da Unesp são praticamente as mesmas, os temas, eles são elaborados pela Unesp, então, aquela perspectiva normalmente são dois direcionamentos, são duas vertentes, então, antes que alguém procure, nós já temos essa aula, está no canal, é só você assistir, pintou alguma dúvida, vocês mandam naquele... Está na tela, Tito, está na tela, ótimo. Está aqui, não, está aqui, fica tranquilo. então, é o 1499-680-0395, tá? Se qualquer dúvida, hoje, ou vocês enviem amanhã até sexta, porque eu estou dizendo, porque sábado vocês prestem atenção, tem, às vezes, o vestibulando, às vezes, é justamente aquele que estuda muito, ele é o mais teimoso, né? Porque ele nunca está satisfeito, e eu entendo isso, entendo, e você tem razão de se sentir assim, porém, no sábado, você precisa descansar, preste atenção, dormir, assistir um filme, tá? Não fazer uma revisão de cinco, seis, sete horas no sábado, por quê? Você é um ser humano, você é limitado, você precisa estar pronto para a prova no final de semana, correto? Vê se ficou mais alguma dúvida. Ficou sim. A Yasmin, aí a Yasmin pergunta, percebi que nessa redação há três repertórios, no parágrafo, no segundo parágrafo. Isso. A FUBESH não pede a argumentação deles? Ou nesses repertórios já podem servir como argumento? Esses repertórios já podem servir como argumento. Você vai perceber que ela, que tanto o segundo como o terceiro parágrafo, eles respondem ao argumento rapidamente aqui, rapidamente aqui, fazendo só uma leitura do segundo parágrafo. A princípio, percebe-se que o contemporâneo processo de rompimento do altruísmo não é um evento inédito na história. Então, o que ela está dizendo é que, historicamente, historicamente, essa ruptura com o altruísmo, essa questão do egoísmo esteve presente. então, ela traz o mundo helênico, ela traz aqui a sociedade cristã e também o adivinhamento do capitalismo moderno, quando ela diz que, cujos valores, e afirma como outrora fizeram os gregos, a importância do sucesso pessoal em detrimento da atividade, ou, conforme este mundo escuta, trabalha enquanto eles dormem. e aí, ela faz uma referência também a Machado de Assis. Guilherme Aldi, se eu não conheço o repertório de forma aprofundada, é melhor não usar? Olha, Guilherme, a questão é a seguinte, você precisa estabelecer, quando eu falo de não usar, esse repertório, você precisa casar com argumento, tá? casar com argumento, ou no momento da explicação, da justificação, de você justificá-lo, o argumento, tá? Agora, muito cuidado, por exemplo, eu citei dois aqui, eu citei a semana de arte moderna e o tropicalismo, porque eu sei que são movimentos multifacetados, são movimentos marcados por uma diversidade de concepções, ideias, e são movimentos que dá para você utilizar no campo da arte, da ideologia, da geopolítica, eu diria, até no campo do direito, tá? Então, assim, preferir você usar um repertório que você domine, por quê? Porque aí você vai conseguir estabelecer uma relação mais aprofundada com argumento e com o tema. O André W., ele fala, a série Back Mirror apresenta um episódio em que as pessoas se relacionam com as outras por um programa que avalia por meio de experiências. O tempo que ela deve se relacionar com a outra. Aí ele complementa. Eu poderia, de alguma forma, relacionar isso ao tema? Por isso, revela, de certo modo, a superficialidade dos aplicativos e dos relacionamentos de uma sociedade imediatista e superficial. Isso, não só nesse tema, mas eu diria em relação aos últimos temas que nós citamos aqui no início da aula. E você já trouxe muito Back Mirror, não é? Sim, sim. Não, e outra coisa, ele falou aí de uma sociedade marcada pela superficialidade. Então, se não foi o proposital, se não foi a relação com esse tema, tá? É uma crítica à sociedade do século XXI. Então, uma grande dica para você, para que você se dê bem na prova da conversa, uma delas é que você tente, de alguma forma, trazer a análise da sociedade com o sumo, na verdade, quando falo em análise, você trazer uma análise crítica aos fundamentos da sociedade com o sumo, tá? Esse pode ser um direcionamento para a sua argumentação, tanto no segundo parágrafo como no terceiro. Às vezes, os alunos perguntam, Tito, tem uma dica que daria, que você poderia sugerir para a gente, para facilitar a argumentação da VESC? Eu diria, não só a argumentação, como a própria estrutura do texto, que poderia auxiliá-lo na estrutura do texto também, é justamente você trazer uma crítica à sociedade com o sumo, trazer à sociedade com o sumo para a sua abordagem. Joia, o Rafão, ele comenta, né, que em 2018 um aluno tirou nota mil usando esse episódio de Black Mirror. Sim, pode usar, sim. Santo Pedro. Luiz Fernando Galo fala, grande mestre para você, Tito. Oh, grande, nossa, banda, saudade, Luiz Fernando Galo, tá? Precisamos agendar aquela nossa live, tá? Que a gente, vamos ver se a gente comenta aí, consegue agendar aí para o mês de março. Um grande abraço aí, não só para ti, mas todos os gaúchos. valeu, galera, obrigado, André agradece, André W. agradece. Isso, eu agradeço a presença de todos aí, uma boa prova para vocês no domingo. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Um grande beijo, e aí, um grande beijo,